Oi galera do VegTube, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma receita muito simples e deliciosa. Essa receita é a salsicha de amendoim. Essa é uma receita da família do meu marido, inclusive, que eles fazem há muitos anos, e pelo menos uma vez por mês nos almoços de família eu acabava experimentando. E aí eu acabei aprendendo a receita e eu vou compartilhar com vocês. É muito fácil. Pra essa receita a gente vai precisar de amendoim cru, não precisa assar o amendoim, não precisa tirar essa pele, não precisa nada. A gente vai colocar esse amendoim no processador. Nós vamos processar pra ele ficar bem fininho, mas aqui o objetivo não é fazer com que ele fique pastoso. É só uma farinha de amendoim, farela. Então, eu vou mostrar pra vocês como que fica a consistência desse amendoim. Fica como se fosse uma farofinha bem fina, mas a gente ainda consegue perceber os pedacinhos. Aqui mesmo no processador eu vou adicionar todos os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui 20, 25 gramas de temperos. Eu misturei aqui alho, cebola, orégano, um pouquinho de cominho, vários temperos que eu gosto, e aqui não tem limites. O tempero que você achar melhor pode acrescentar. Vou colocar também uma colherzinha de chá de sal. E pra dar liga nessa receita, eu vou colocar mais ou menos meia xícara de grão de bico cozido. Se você quiser, você pode colocar o alho, a cebola, enfim, os temperos. Ao invés de desidratados, você pode colocar os temperos que você tiver em casa. E aí agora a gente vai processar isso. No meio do processo, é muito provável que você precise dar uma pausa e rearranjar os ingredientes, porque eles tendem a ficar como formando umas bolas. Então eu dou uma separadinha pra misturar bem, até chegar na consistência que a gente deseja. Eu sei que já chegou na consistência ideal, porque toda essa massa, ela se mistura num formato quase que de uma bola dentro do processador. Vocês podem notar que tá uma massa ainda bem grudenta, e eu preciso fazer com que ela desgrude completamente das mãos. Pra isso, eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de rosca. Caso você queira uma receita completamente low carb, você pode colocar uma farinha de amêndoas, por exemplo, só pra ela chegar na consistência de desgrudar completamente das mãos. Bom, agora eu já misturei aquela farinha de rosca naquela massa, e vocês podem notar que tá uma massinha de modelar. Qual que é o nosso objetivo agora? É moldar essas salsichas no formato que vocês desejarem. Vou separar então algumas porções dessa massa, e vou puramente modelar as salsichas. Vocês estão vendo? Que é super simples o processo, e ela fica numa consistência super gostosa de trabalhar. Pronto, aqui a gente já tem mais ou menos o formato de uma salsicha. Essa receita deve render mais ou menos 12 unidades de salsichas desse tamanho. Eu vou levar então essas salsichas ao forno pré-aquecido, a 180 graus, por mais ou menos uns 20 minutinhos. Caso você prefira, você pode fritar essa salsicha também, óleo de coco ou azeite, mas eu vou levar ao forno, e muito comumente, depois do forno, eu ainda gosto de acrescentar um molhinho por cima, e fazer um belo de um sanduíche. Pronto, pessoal! Já tirei as nossas salsichas do forno, esperei esfriar um pouquinho. Elas ficam super crocantes por fora e bem macias por dentro. E aí, usem a imaginação de vocês, e depois contem pra gente aqui nos comentários como foi que vocês comeram essa salsicha. Eu vou experimentar agora, vou dizer pra vocês o que foi que eu achei. Nossa, que delícia! Super, super sequinha. É muito boa, fácil em casa. Eu sou muito apaixonada por essa receita. Super rica em proteína, uma delícia. Conta pra gente o que vocês acharam dessa receita. Se você gostou dessa receita, claro, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, porque você já sabe que toda semana você tem receitas incríveis e maravilhosas aqui no VegTube, preparadas com todo amor pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!